Salve, salve seguidores do canal, tudo bem com vocês? Acredito que todos conheçam o caso Varginha, não é mesmo? Inclusive muitos me perguntam por que não trago este caso aqui. E a resposta é bem simples. Assim como o caso Colares, já existe um vasto material na internet e as investigações não pararam. Mas há uma notícia recente sobre o caso que aconteceu em 1996. Mas se eu lhe dissesse que na cidade de Varginha, na década de 70, foi visto um objeto voador que não foi identificado. E ele era ovalado. Mais que isso, o objeto pairou sobre diversos bairros até parar próximo ao telhado de uma casa. Segundo o documento, um documento oficial, uma moradora teria desmaiado diante do barulho ensurdecedor. O OVNI circulou pela cidade e foi acompanhado por inúmeras testemunhas de classes sociais e profissões diferentes. Pessoas idôneas. O objeto seguiu para as proximidades do clube campestre, em baixa altura, emitindo clarões luminosos, feixes de luz e um barulho estridente. E novamente foi visto por várias pessoas. Depois, ele seguiu para a cidade de Três Corações. Foi visto por mais testemunhas que estavam em um posto de gasolina. Por fim, seguiu e pairou próximo à escola de sargentos das armas do exército. E desta vez, as testemunhas foram os militares. Mas o que poucos sabem é que a notícia veio a público pelo jornal Tribuna Varginense, no dia 29 de novembro de 1970. Mas só agora foi oficializada e disponibilizada pelo Arquivo Nacional. Agora imagine o quanto de material não deve ter lá, hein? Pois é, pessoal. A notícia é mais um tapa na cara daqueles que acreditam que as coisas não passam de especulações ou são fruto de mentes insanas. Tadinhos. Ora, quem acompanha infologia é só mais uma das inúmeras provas de que nosso universo é grandioso demais para acharmos que estamos sozinhos nele. Há muito, mas muito a se explicar. Eu fico imaginando como deve estar a cara daquela menina, aquela filósofa, aquela gente de cabelos azuis que fez um vídeo recente e atribuiu aos canais de mistério de passarem a perna dos espectadores contando mentiras. Eu esqueci o nome dela agora. Aquela que adora imitar o Whindersson Nunes, aquela de cabelinho de ouro, aquela... Deixa eu lembrar, a Filipe Aneta. Para quem acompanha o nosso trabalho, nada disso é surpresa, já que este canal traz casos ufológicos de vários anos, muitos pesquisados e analisados pelo portal Fenômeno, assim como este que aconteceu bem antes do famoso caso Varginha. Mas e você, já viu um OVNI? Se sim, só será verdadeiro se tiver um documento oficial. Tá combinado? Um abraço e até mais.